Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre, é meus amigos, MSC Cruzeiros. Estamos fazendo um cruzeiro aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, eu Edinho e minha mamãe. Estamos pegando aqui um cruzeiro em Santos, no litoral aqui de São Paulo e nós vamos partir para Búzios, fazer um cruzeiro até sábado. E aí, como eu já expliquei para vocês, eu dei status no MSC Cruzeiro Voyage para a categoria Diamond, através dos hotéis parceiros que podiam fazer aquele upgrade, eu mostrei no blog inclusive para vocês. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é, como eu expliquei para vocês, nós lemos o status match aqui ao Clube Voyage da MSC, e aí eu tive aqui, no caso, esse cartão aqui. Esse cartão é a porta praticamente de entradas no navio. Ou seja, ele é o cartão que vai deixar você entrar na sua cabine, ele é o cartão que você vai precisar, caso compre, por exemplo, uma bebida, é com ele que você vai usar. Se você quiser comprar bebidas avulsas, você vai usar sempre esse cartão. E se você comprar um pacote de bebidas, esse cartão já vai estar completo para você aqui, tá? Pois bem, vamos lá, para conhecer um pouquinho do navio. Eu usei a estratégia da Smiles, né? E não da Zul e tampouco da Livelo. No momento em que eu comprei esse pacote, quem me segue nas lives sabe o motivo que eu fiz essa viagem. Falei para vocês que minha mãe sempre teve vontade de andar de avião, fazer um voo de avião, e eu acabei realizando o sonho dela de viajar de avião para vários lugares no Brasil. Minha mãe tinha vontade de conhecer praia, eu realizei o sonho de conhecer praia. Minha mãe nunca falou que tinha vontade de conhecer navio. Mas você sabe que no nosso íntimo, né? Aquela vontade, ela começa a crescer de uma forma, e as pessoas seguram, né? E não passam a informação. E aí eu quis o quê? Consegui esse cruzeiro, foi o último cruzeiro da temporada, e aí eu consegui com essas promoções da Smiles com a MSC. Então lá na MSC, eu comprei no cartão de crédito, em 12 vezes sem juros, eu, Edinho e minha mãe. Usei o Ducks como uma estratégia de ganhar mais pontos, e ganhei 50 mil milhas da Smiles, eu, Edinho e minha mãe, nessa cabine, suíte Aurea. Existem as outras suítes, a suíte Premium, o Yacht Club, podia chegar até 30 mil reais, uma cabine, eu, minha mãe e o Edinho, tá? Loucura total. E vocês vão ver aqui, esse espaço, que o Edinho tá mostrando pra vocês. Aqui, a suíte é grande, ela é ampla, tem o sofá, tem essa cama, e depois eu vou mostrar pra vocês um pouquinho daqui da nossa suíte, tá? Pois bem, chegando aqui no navio, você pode, pela internet, fazer a compra, logado à sua conta, comprar, por exemplo, bolo de aniversário, comprar regalias, comprar pratos exclusivos, você pode comprar internet, comprar bebidas, pacote de bebidas, alcoólica, não alcoólica e tal. Eu preferi comprar bebidas não alcoólicas, por quê? Minha mãe não bebe, o Edinho não bebe, só eu que bebo. Então, ou seja, eu não gastaria 800 reais pra cada um, pra ficar 3 dias, 4 dias bebendo à vontade. E eu não bebo assim. Então, não tem condições de negócio desse. Então, eu vim pro navio e tentei comprar aqui na hora, só que quando eu fui ver o preço das bebidas, a bolsa, acabou saindo, por exemplo, uma água, 4 dólares, um café, 2 dólares e meio, um energético, 12 dólares, uma cerveja, 10 dólares. Então, assim, uma coisa fora do comum. Então, provavelmente, o tanto de café que eu bebo, eu pagaria 400 reais tranquilo no pacote. Então, se você pegar 3 pacotes de 400 reais, acho que é o justo pra você ficar todos esses dias bebendo, tomando, bebendo à vontade, bebida o tempo todo. Nós fomos na sorteia, tinha sorvete de graça. Você vai beber refrigerante de graça, energético de graça, água de graça, café de graça. E esse pacote áurea que eu comprei, nós ganhamos uma champanhe, o Edinho tá mostrando pra vocês. O Edinho até pôs pra mim aqui, ó. Um chocolate, o Edinho acabou comendo com a minha mãe. Tá até aqui, ó, chocolate amargo. Venom, né? Venom, o nome do chocolate, ó. Então, chocolate aqui pra tomar também, né? A gente tivemos com cortesia o pijama, chinelos da MTA. Tem aí, é de chinelo? Mostra aí, é de chinelo. Pode mostrar seu pé, pode mostrar seu pé. Ó o pé do Edinho aí, o chinelo, que cada um de nós ganhamos um. Aí eu vou mostrar o banheiro pra vocês. A cama, tem os guarda-roupa, né? Tem a parte de guardar as malas. E alimentação, buffet à vontade, né? Então, quem compra o ingresso ao navio, a alimentação é cortesia, grátis, à vontade. E a diferencial da nossa suíte, pra o pessoal que comprou as cabines normais, simples, é que nós temos restaurante exclusivo e a gente pode escolher o horário que a gente quer pra comer no à la carte. E temos também um espaço aqui no navio, que seria, por exemplo, uma coisa mais privada, como piscina, sauna, nesse nível, assim, pras pessoas que são nas cabines de suíte, tá? Até chegar no Yacht Club. Nós estamos no MSC, navio preciosa. E fazendo o último cruzeiro da temporada, né? E a gente achou muito legal, top demais. No entanto, um ponto negativo que eu trago pra vocês, referente a isso, na nossa experiência, foi na chegada, pra poder embarcar, né? Fazer todo o check-in. Nós chegamos, era por volta das 10 e meia da manhã, né? Por volta das 10 e meia da manhã. E estava mega lotado, conforme vocês podem ver, essas imagens que o Danilo tá postando pra vocês. E chegamos lá, eu falei que nós éramos cliente Daimon, e também a suíte Áurea. E aí, eles pegaram e falaram, olha, o caminho é esse. E aí, os funcionários, todos desinformados, uns mandaram a gente para a fila do Yacht Club, o outro mandou a gente para o segmento da Áurea. Chegando lá na Áurea, aquela loucura de gente dentro do saguão, lotado, lotado, lotado. E aí, a gente chegou lá no saguão. Quando foi chegar próximo do Áurea, que era do Daimon e do Áurea pra poder fazer o check-in, estava sem sistema. Ficamos mais ou menos uns 40 minutos em pé, parados, pra voltar ao sistema. E nós perguntamos duas, três, quatro vezes pros funcionários que estavam ali perto da gente, se era ali mesmo que nós íamos embarcar. E ele falava que sim, que era ali e tal. E aí, começou a liberar outras pessoas e gritavam de um outro lado, chamando pelo número Daimon, Áurea, um, dois, vermelho e tal. E aí, eu falei, a gente foi lá ver, né? Falei, nós vamos entrar por aqui ou entrar por lá conforme vocês pediram pra ficar lá? É por aqui. Fazia assim, ó, vem pra cá. Ou seja, a gente ficou parado igual uns tontos lá na entrada, depois era por trás que entravam, e nós perguntamos pra um, dois, três, quatro funcionários. O Edinho perguntou, eu perguntei também, minha mãe perguntou também, e a resposta era igual pra nós. Aí fomos lá e tal, fomos fazer o check-in, e aí no check-in não pediram nada de seguros, é uma pressão muito, assim, psicológica da MSC. O Edinho recebia e-mail, eu recebia, minha mãe recebia e-mail, falando que era pra contratar o seguro, o seguro de Covid, e o seguro não sei do quê. Chegando aqui, cara, não pediram nenhum seguro de Covid, nenhum seguro que eu comprei, eu fui obrigado a comprar o seguro pra o Edinho, pra minha mãe, pra mim, e não viram seguro nenhum, não viram seguro nenhum, não olharam nada de Covid, da gente, simplesmente pegaram aqueles vouchers, que nós somos obrigados a fazer a impressão, eles viram, pegaram os passaportes, ou RG, ou CNH, e conferiram e liberaram. Então essa parte foi a parte mais ruim, depois que nós passamos por essa fase, começou agora aquele outro tratamento, que é, de novo, conferir seu nome com o documento, e o passaporte, né? Então, assim, é muito chato essa parte, você passa por uma triagem, passa por uma segunda triagem, vai por uma terceira triagem, aí você tem que ir para o ônibus, para o ônibus, para a lotação, acaba que, começa a pedir seu nome com o documento de novo, conferir com o cartão, se está tudo certinho, até você entrar dentro do ônibus, aí sim, dentro do ônibus, você desce, aí dentro do navio, também conferem os seus documentos, com o cartão, pra ver se está tudo ok. E aí você entra de vez no navio, pronto, acabou todo o estresse dessa parte aí. Você faria de novo? Gente, eu tomo uma coedinha aqui, passar com a minha mãe, tem 76 anos de idade, eu vi senhoras, sentadas lá no saguão, como se fosse um saguão do aeroporto, esperando o voo, ali é esperando o navio. É judiação, porque eles não têm estrutura pra aguentar tanta gente ao mesmo tempo, idosos, ficando em pé, a gente viu discussão de clientes que comprou o Yacht Club, fez uma pergunta, o funcionário deu uma patada, né? Então assim, a estrutura que é feita é um pouco desorganizada, pelo menos foi o que eu presenciei em uma suite. Se você falar com o Edinho, Edinho tem o meu sentimento, então assim, se você falar assim, ah, você voltaria de novo? Lógico que eu voltaria de novo, né? Mas talvez não nessas condições. Eu teria que ter um pouquinho mais de capital pra investir talvez no Yacht Club, porque o Yacht sim, tem uma sala VIP exclusiva, tinha lá sucos, tinha os snakezinhos pra eles briscarem, amendoins e tal. Então assim, tinha coisa ali pro suíte, pro Yacht, e a entrada é diferente. Tanto que o taxista falou assim, do hotel que a gente saiu do Sheraton, e se você tivesse falado, eu pararia pra você no Yacht. Então quem tem esse nível do Yacht, o atendimento, o tratamento é diferenciado do que é a pessoa na cabine simples, na cabine com varanda, na cabine sem varanda, na suíte Áurea, na suíte Premium. Então até o nível suíte Premium, o atendimento é o mesmo da Áurea. Agora quando você vai pra Yacht Club, que é um outro nível de cabine, aí as coisas mudam de figura. Mais valeu a experiência, eu quero mostrar um pouquinho pra vocês. Edinho, mostra aqui pra mim, pessoal, ver como nós estamos aqui. Aqui é o sofá, aqui eu vou dormir aqui. Eu vou dormir aqui, o Edinho e minha mãe vão dormir na cama. Aí, ó, vocês estão vendo aqui? Minha mãe tá dormindo, dorme. Dorme? Minha mãe tá dormindo, então eu não vou mostrar a cama. Mostra as suas pernas. Olha aí a minha mamãe. Me abraça, mamãe. Aí, mãe. Olha aí a minha mamãe querida aqui, ó. Pronto. Aí aqui, aqui, gente, é a parte, é o Edinho lá. Aí, ó. Aí tem secador, né? Olha lá. Secador. Tá? Ó que legal, né? As tomadas. A outra coisa que aconteceu com a gente foi assim, no navio, tá? Pergunta, falaram assim pra gente, se vocês não comprarem isso daqui, vocês não vão conseguir carregar, porque lá todas as tomadas são assim. Mentira. Tá aqui, ó. Estamos carregando normal, sem esse esse Tzinho, né? Ó, tá vendo? Então, eles mentiram. Então, é, lógico, você quiser trazer pra não ter problema, traga, mas não precisou, tá? Outra coisa importante é o seguinte, se você não tomar cuidado dentro do navio, eu já espelhei aqui o tradutor, já limos tudo. Eles te dão essas toalhas pra você usar, né? São quatro toalhas. E, se você deixar eles limparem o quarto e trocarem as toalhas, eles vão cobrar de você a diária. Então, você tem que avisar que você não quer limpeza e nem troca de toalhas por dia. Se você deixar, eles vão cobrar por dia. Então, o valor é da diária deles aqui, Trinta dólares, quarenta dólares por dia, tá? Aqui, vocês vão ver que é o closet, né? Então, aqui vai guardar as malas, a segurança, aqui o nosso roupão, coletição à vida, cofre, e chinelo e presente aqui, tá? Maravilha. Eu vi que eles deram chinelo e roupão pra quem é cliente nível daima, pelo menos, é o que tá escrito lá pra mim. Pode ser que você siga numa suíte e ganhe também, mesmo não sendo daima. Tá? Aqui, pode guardar algumas coisinhas, tá? Aqui, pedindo pra não perturbar, não fazer as coisas, tá vendo aqui, ó? A gente vai ter que colocar na hora de sair. E aqui, pessoal, é o banheiro, a gente vai entrar sozinho pra mostrar o banheiro. Tem uma banheira também. O valor vai depender de quando você vai comprar. Então, tem vários tipos de preços e a forma que você, quando você vai comprar. Então, por exemplo, se você comprar com nove meses de antecedência, você ganha 250 reais pra gastar no navio. Se você comprar um ano, você ganha, então, um voucher pra usar no navio. Dependendo da promoção, pode ser que você ganhe mil reais de gastos dentro do navio. Mil reais te daria legal pelo menos já dois vouchers de bebida, né? Ou a internet grátis. Então, vale muito a pena comprar com antecedência. Geralmente, o seu programa vai te dar 5 a 10% de desconto no bônus. Então, quando a gente sair do navio, eles vão oferecer já um próximo cruzeiro com desconto pra nós. Então, muita gente faz isso. Já compra agora pra viajar o ano que vem pra aproveitar a promoção. Então, você compra já agora e ganha um desconto. Eles vão fazer de tudo pra você comprar. principalmente com os descontos. Inclusive, vão te oferecer cabine superior a essa. Então, é muito interessante você estar participando do Clube Voyage como o meu aqui. Que aí, você já tem, pelo menos, a situação que eu tô falando pra vocês é eu passando pelo Diamond. Vocês imaginam que nós vimos lá no saguão quem estava na cabine normal, sentado a horas, ninguém chamava eles e começaram a chamar o pessoal do Diamond e o da Áurea. Então, você imagina você chegar às 10h30 da manhã, 11h, e ser convidado a entrar só depois das 11h, 11h30, ou meia-neio-dia. Tem gente entrando agora no navio. De tanta gente que tem. Então, agora a gente almoçou, tava vazio o restaurante, almoçamos, tomamos café, tomamos água, entramos agora no quarto, somos os primeiros a entrar no quarto. Minha mãe já descansando aqui e eu tô gravando um vídeo com vocês. Então, na pior dos piores, o Diamond e a Áurea é muito melhor que a primeira cabine. Então, quanto mais cedo você comprar com antecedência uma larga escala de tempo, é o melhor pra você. 9 meses pra ganhar o bônus, tá? Então, você tem que comprar pelo menos com 9 meses pra ganhar o bônus aqui no Cruzeiro. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, curtido aí a nossa viagem aqui. Vamos começar a nossa viagem pelo Cruzeiro. É o primeiro dia mostrando pra vocês como que aconteceu tudo o que aconteceu aqui comigo pela Smiles e MSC. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. e se lembra어요 e se inscreve no canal. なので ...